As imagens correspondem a um vídeo divulgado neste sábado pelo Grupo Extremista Estado Islâmico. Na sequência, é possível ver a execução de pelo menos 25 soldados sírios em frente a uma bandeira da organização. Os autores parecem ser crianças ou adolescentes. As mortes ocorreram na presença de algumas pessoas sentadas nas arquibancadas do anfiteatro da cidade de Palmyra, região central da Síria. No final de maio, os jihadistas tomaram as forças do regime sírio e podem ter executado mais de 200 pessoas. O EI também representa ameaça para estas ruínas, que são patrimônio da humanidade.